Música Tem uma lestida, já tiro o pé, aproveitamento de inércia, nesse momento o consumo é zero, eu estou com ele engrenado, mas eu estou com o pé no acelerador, ou seja, o consumo é zero. Vou começar a descer, eu já vou pisar lá no freio motor, lá naquela barriguinha lá, vou pisar e vou segurar, boa, ele já vai entrar na caixa de copência, certo, próximo dos 2.000 RPM, vamos começar a subir, ou seja, aproveitamento de embalo, aproveitamento da inércia, início de subida, marcha ímpar, tirei o pé do freio motor, certo, décima primeira é a boa, já vou iniciar aqui, previsibilidade, já olhei lá na frente, não tem, é uma curva, eu não sei como é que está o trânsito, então eu tiro o pé, já deixo ele correndo. Então a gente vai trabalhar com ele dentro da faixa dos seus 1.200, tranquilo ali, e se você aliviar, ele vai começar a morrer, que não é interessante. Quando que isso aqui vai ser muito bom? Quando você estiver no meio de uma serra, e tem um caminhão que você vai precisar ultrapassar, e aí se você está com eles boelados dentro da faixa verde, que é a faixa que todo mundo diz que é ideal, mas porém com o seu pé com 100% de aceleração, você não tem como reduzir. E desejo muito sucesso para eles, primeiramente, segurança, tá? Se eu posso passar algum pensamento para vocês a mais aqui para frente? Primeira coisa, segurança, certo? Que cada quilômetro que vocês façam aqui dentro da empresa, seja sempre com muita alegria, com muita motivação, com segurança, e que o Papai do Céu abençoe sempre, da dianteira do cargueiro, o caminho do parceiro de vocês aí. Beleza? Graças a Deus. Mano, Alex, sucesso, obrigado pela confiança. Eu que agradeço, cara. Rodrigão, valeu, valeu, valeu. Satisfação imensa. Sucesso. Galera, tamo junto. É nóis.